Fala galera, beleza? Aqui é o Isaac do Fazendo Física e hoje aí dando continuação à resolução do Pais 1 de 2015. Beleza galera? Então bora continuar aí. Então aí, Pais 1 de 2015, caderno aberto. Primeiramente, ele dá essa imagem aí de um catavento pra nós. Perceba que o catavento está girando no sentido anti-horário, beleza? E também o eixo P até D, ele roda também, beleza galera? Então ele faz dois movimentos. Um movimento entre as pá e um é o movimento do eixo P a D, beleza? E esse texto pra gente. Tendo com referência o número acima, que representa a torre que sustenta três pás de catavento, julgue os itens a seguir, considerando iguais os ângulos entre as pás. Beleza? Então bora pra próxima questão. Questão em 72. Se as rotações das três pás D, A, D, B, D, C e a rotação do catavento em torno do eixo D, P forem independentes, então você descreverá no espaço uma circunferência paralela ao solo. Bora ver se é verdade. Então, trazendo aqui o nosso catavento e se lembrando que o ponto C, ele descreverá o movimento rotacional, beleza? Ou seja, um círculo. Agora, ele quer saber em relação ao solo, beleza? Então bora trazer o movimento da nossa pá, a nossa circunferência e o solo. Perceba, galera, que o solo está deitado e a circunferência está em pé, beleza? Agora, perceba, como o solo está deitado e a circunferência em pé, então quer dizer que eles estão perpendicular entre si, beleza? Um em pé, outro deitado, significa perpendicularidade, beleza, galera? O que a questão fala? A questão fala que a circunferência está paralela ao solo. Errado. Ela está perpendicular. Tranquilo? Bora seguir pra próxima? Vamos ver se é verdade, galera. Tá, então bora trazer a pá aqui pra gente, beleza? E se lembrando que a pá, que essas pá, ela faz o movimento circular, beleza? Então, essas pá, ela representa o círculo. Como essas pá representam o círculo, então quer dizer que elas têm 360 graus. No total, essas três pá têm 360. Mas eu quero saber, galera, pra facilitar nos cálculos, o ângulo de cada pá. Pra gente saber o ângulo de cada pá, a gente sabe que são três pás, então a gente divide 360 por 3. 360 é o ângulo total que elas fazem, pois elas realizam o movimento circular, uma circunferência, beleza? Então, 360 dividido por 3 é igual a 120, beleza? Então, cada pá, o ângulo entre cada pá é de 120. Então, cada pá tem 120 em relação à outra, beleza? Então, galera, eu quero saber se uma das pá vai ficar paralela ao solo. Então, pegando essa figura aqui, perceba que eu consegui deixar uma pá paralela ao solo, beleza? Pra a pá estar paralela ao solo, ela precisa refazer um ângulo de 90 graus, beleza, galera? Agora, perceba comigo. Eu sei que o ângulo entre cada pá é de 120, beleza? Agora, eu quero saber qual é o ângulo formado pela essa pá em relação ao eixo D, beleza? A outra pá que está sem ângulo. Então, eu sei que o ângulo total é 120, beleza? E a outra pá faz um ângulo de 90 graus, beleza? Agora, perceba, 120 menos 90 é igual a 30, beleza? Então, essa pá, galera, vai fazer um ângulo de 30 em relação ao solo. Agora, perceba que se uma pá tiver 30 graus em relação, que é a questão que fala que se a pá tiver entre 0 e 30, então, em nenhum instante, nenhuma das pá estará paralela ao solo. Perceba, galera, que está errado. Uma das pá, sim, estará em relação ao solo quando outra tiver 30 graus. Ou seja, quando uma estiver a 30 graus, outra estará a 90 graus, beleza? E quando uma está a 90 graus, quer dizer que ela está paralela ao solo, beleza? Pois os dois estão deitados, tanto o solo quanto a pá. Beleza? Questãozinha errada. Tranquilo, galera? Então, essa foi a questãozinha de hoje. Se gostou, não esqueça de dar o like. Comente alguma dúvida que eu estarei respondendo com todo amor. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e me segue lá no Instagram, galera. Beleza? Então, é nóis. Valeu e falou.